Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de alfabetização e letramento. Nessa unidade aprenderemos sobre alfabetizar e letrar. Iremos conceituar a alfabetização e o letramento, considerando o âmbito escolar e o entorno social do aluno. Aprofundaremos o estudo de ambos os conceitos a partir dos três seguintes processos, mecanicista, linguístico e sermoticista. Desenvolveremos, de modo resumido, o histórico das práticas de escrita e alfabetização, percorrendo o sistema gráfico dos povos semitas até a escrita tal como a conhecemos. Inspiraremos práticas de alfabetização a partir de uma perspectiva construtivista e de exemplos de atividades. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine pelos aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos como você já pôde perceber.